A expectativa é que o Talibã divulgue até sábado a formação de um novo governo no Afeganistão. O movimento radical islâmico enfrenta o desafio de deixar de ser um grupo insurgente para administrar o poder, poucos dias depois da retirada final das tropas americanas, que encerrou duas décadas de guerra. A cautela e a desconfiança da comunidade internacional se misturam a sinais de interação com os novos líderes. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que as relações internacionais com o Cabu acontecerão se o Talibã agir de forma civilizada. A Rússia não está interessada em um Afeganistão desintegrado. Se isso acontecer, não haverá ninguém com quem conversar. Se for assim, precisamos considerar que, quanto mais cedo o Talibã entrar na família das nações civilizadas, mais fácil será ter contato, para se comunicar, para ter alguma influência, para levantar algumas questões. As Nações Unidas anunciaram a retomada de seus voos humanitários, que partirão do Paquistão para as cidades de Mazar-e-Sharif e Kandahar. O Catar reconheceu que está trabalhando com as novas autoridades para reabrir o aeroporto de Cabu, infraestrutura fundamental para se levar uma ajuda humanitária à capital. Além disso, as empresas Western Union e MoneyGrain reativaram seus serviços de transferência de dinheiro no país. Muitos afegãos dependem das remessas enviadas por parentes que emigraram. E, de acordo com um porta-voz do Talibã, o Ministério das Relações Exteriores da China prometeu manter aberta sua embaixada em Cabu e melhorar suas relações. Os novos líderes afegãos prometeram um regime mais aberto do que aquele que lideraram entre 1996 e 2001, marcado pela aplicação brutal da lei islâmica. A atenção agora se volta para ver se o Talibã consegue formar um novo governo capaz de dirigir uma economia devastada pela guerra, assim como honrar suas promessas de um governo inclusivo.